Vai! Esse é o DJCK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia É o bicho, hein? Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha irmina Bacana! Nananá Oh nananá Olha essa amigas da minha irmina Louca e doida querendo citar Nananá Oh nananá Olha essa amigas da minha irmina Louca e doida querendo citar Segurou? Oi! Então solta a batida Seca! Não vá! E a esse é que tá solta a batida E de novo Vai! Que ele vira seu pontinho Que ele vira seu pontinho Que ele vira seu pontinho Oh nananá Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha irmina Tão querendo citar Nananá Oh nananá Olha essa amiga da minha irmina Louca e doida querendo citar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto Te fazia delirar Te chamava de gostosa Era mordida sem parar E além de tudo Tu que quis terminar? E além de tudo Ela quis me largar Hoje em dia não dá Caramba citar Vai! Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha irmina Tão querendo citar Nananá Oh nananá Olha essa amiga da minha irmina Louca e doida querendo citar Segurou? Ou então solta a partida a seca Não solta Não vai E ae seca Solta a partida e de novo Vai vai E a menina com o pontinho na mente Canta pensando Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá